Iniciou nesta quinta-feira a sessão ordinária do Poder Legislativo do município de Epitácio Holândia. Depois de 30 dias, os vereadores voltaram ao trabalho. O presidente do Poder Legislativo de Epitácio Holândia, vereador Raimundo Gundim, falou da ação. O maior destaque que nós colocamos nesse momento é que tiveram esses 30 dias de recesso e com certeza vem com muito mais vigor e muito mais garra para trabalhar em prol do município e a gente destaca isso parabenizando a todos nesse retorno. E com isso ocasiona também que conforme o regimento que prescreve essa paralisação em 30 dias é que nós também deliberamos muitas matérias aqui por essa casa como a diretriz orçamentária que chega nesse período como o relatório simplificado para o Tribunal de Contas. E a gente tem feito esse trabalho com muita seriedade. Hoje nós queremos destacar, tanto no seu espaço que você tem na mídia, como o Alto Acre, que tem colocado a divulgação do relatório simplificado que hoje se encontra dentro desse contexto de transparência. E eu quero destacar aqui que a Câmara de Vereadores tem feito essa parceria, tem feito essa divulgação e dizer que esse recesso ele vem recheado com essa eleição que se aproxima. Nós temos exatamente praticamente só dois meses, 60 dias, 65 dias para a eleição e a gente espera que a população veja a necessidade de quem será o melhor administrador. Então, desejar a todos esse feliz recesso e que nós possamos trabalhar unidamente em prol de um desenvolvimento melhor para o nosso município. O vereador Donato Cruz, do PMN, fez várias reivindicações e conversou com a nossa equipe de reportagem. Então, Almi, na verdade, hoje a primeira sessão, a gente está recebendo o orçamento do município, onde a gente está também tentando trabalhar com os colegas vereadores até o final desse ano, se Deus quiser, para ver se a gente consegue dar uma reformulada no PCCR da educação, para dar uma melhorada naquilo que, na verdade, ficou a desejar. Nós temos que fazer o projeto de lei da promoção, onde o professor passará de P1 para P2 sem a perca da referência. E temos também o plano de gestão escolar, que nós temos a intenção de estar encaminhando, estar trazendo e tramitando aqui na casa até o mais breve possível, se Deus quiser, para que a gente possa, até o final do ano, estar com tudo isso aprovado aqui na casa. E também, Almi, a gente vem trabalhando há algum tempo, buscando ver se a gente consegue, e agora, para o final desse mandato, a gente vai estar trabalhando aqui na casa, se Deus quiser, é o plano PCCR da Câmara Municipal, dos trabalhadores da Câmara Municipal, que já está defasado já há algum tempo e a gente precisa reformular. E não mais, Almi, a gente vem vendo outras questões que estão acontecendo no município, como a população rural que está se mobilizando em virtude das ações do ICMBio, como mais uma vez chegando nas comunidades de forma truculenta e prejudicando as pessoas. E a gente tem, nós da Câmara, temos que trabalhar, temos uma baixa assinada encaminhada ao Ministério Público Federal, pedindo soluções para a reserva lá da comunidade de Mato Grosso. e o que a gente espera é que a coisa venha a acontecer em benefício, em prol da melhoria da comunidade. Nós temos aí esse resto de legislatura que a gente tem que trabalhar o possível para estar ajudando e levando para os trabalhadores aquilo que realmente eles têm direito, no caso da educação, os servidores da saúde estão com prejuízo grande e a gente precisa estar corrigindo tudo isso no menor tempo possível.